Bebê Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 25 de outubro de 2022, meu nome é Tânia Cavalcante, sou assessora de agronegócios em Petrolina, Pernambuco e falaremos sobre o cenário do mamão. O mamão é uma fruta tipicamente tropical, com preferência por ambientes com alta insolação e temperaturas entre 22 e 28 graus Celsius, com períodos de chuva bem distribuídos ou sob irrigação. Suas variedades são classificadas em dois grupos, solo e formosa. As do grupo solo são conhecidas como mamão papaya ou havaí. São menores, com peso médio entre 350 e 600 gramas. Já as do grupo formosa possuem peso médio entre 800 e 1.100 gramas. O mamão é uma fruta que auxilia a digestão e o trânsito intestinal, rica em fibras. De acordo com o IBGE, em 2021, foram produzidas cerca de 1 milhão de toneladas no Brasil, em uma área de aproximadamente 28 mil hectares, com destaque para os estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, responsáveis por cerca de 86% da produção nacional. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o Brasil é o segundo produtor mundial e está entre os maiores exportadores, sendo a Europa o principal destino. Devido à fragilidade da sua casca, mais de 90% do volume exportado ocorre por via aérea. Na balança comercial, de acordo com dados da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, no primeiro semestre de 2022, as exportações tiveram redução de 17% em volume, quando comparado ao mesmo período de 2021. Porém, em valores, houve acréscimo de 1%. Em termos de preços, no mês de setembro de 2022, houve aumento ante setembro de 2021. De acordo com o CPEA, a cotação média do Formosa no estado do Espírito Santo atingiu R$ 4,07 por quilo, cerca de 86% superior em relação ao mesmo período do ano passado. E do papaya, tipo 12 a 18, foi de R$ 2,63 o quilo, aproximadamente 55% acima em igual período. Essa alta ocorreu principalmente devido à redução de produção, ocasionada pelo excesso de chuvas nos meses de outubro a dezembro de 2021. O Banco do Brasil se mantém ao lado do produtor na programação da safra, oferecendo recursos através das linhas de custeio e investimento para atender as demandas de infraestrutura, tais como implantação, manutenção e renovação de pomares, irrigação, transporte e beneficiamento e packing house. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil para tudo o que o agro imaginar.